Olá, queridos, e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Olha só a massinha legal que eu achei. É uma massinha de unicórnio, acho que é dessa marca Crazy. É massinha, super massinha mágica, e ela é Metallica Pink. Eu acho que é Crazy, Crazy mesmo que lê, né? Acho que é esse o nome. E olha só, ela diz que é elástica, que é daquelas massinhas que quica. E também você consegue modelar. Tem um unicórnio bonitinho aqui, fofo, e eu achei até a lata dela bonita. Bom, aqui diz que é dessa cor, olha. É um rosa metálico, cheio de glitter. Aqui não dá pra ver, porque a capinha é toda fechada. Bom, diz que dá pra cortar até com martelo. É, eu acho que isso a gente não precisa fazer, né? Ela pula também, dá pra fazer formas, dá pra você esticar e dá pra você cortá-la e depois uni-la. Só não é recomendado pra criança menor de 3 anos. Hum, o que mais? Ah, eu achei super linda a latinha toda rosa. E de metal a latinha também. Então, muito bonita, ó. Ai, gente, super difícil aqui de abrir. Ah, achei que ia ser mais fácil. Essas latinhas já são difíceis de abrir, né? Deve ter grudado a massinha lá dentro. Hum, é... Ai, gente, olha, demorei um pouco pra abrir e, olha, tive que danificar a latinha, infelizmente. Porque não consegui ninguém pra abrir pra mim e... Olha, a massinha tava até fechada aqui dentro, não tinha nada, mas a lata tava muito fechada. E aí eu precisei colocar uma tesoura aqui e na hora de fazer força eu estraguei um pouco. Bom, mas vamos ver a massinha. Ah, ela é um rosa mesmo, bem cheio de brilho, hein? Tem bastante glitter aqui, ela brilha bastante. Ah, aqui tem um pedacinho, ó, pra poder cortar e abrir a massinha. Vamos abrir, então. Ah, ela parece um pouco aquela massinha inteligente, que é uma massinha mais dura, que a gente mostra aqui no canal. Hum, ela é bem lisinha. Uh, tem um cheiro bem forte também. Mas ela não é cheirinho doce, não, é o cheiro de massinha mesmo. Meio cheiro de coisa, sei lá, meio de borracha, assim, sei lá. Não sei muito explicar esse cheiro. Mas, sabe uma coisa estranha? Sabe quando, olha só, não sei se vocês estão vendo, ela tá levantando, assim, ó. Tá com meio que eletricidade estática. Eu nunca vi uma massinha inteligente dar isso. Porque ela é muito lisinha aqui, ó. Igual quando a gente esfrega muito a bexiga no nosso braço e daí levanta os pelinhos. Não sei se vocês já viram isso. Tá acontecendo isso com essa massinha. Ah, eu acho que não dá muito pra vocês verem, né? Mas ela tá fazendo isso. Olha que estranho. Tá com eletricidade estática, muito engraçado. Bom, essa é novidade nessa massinha, hein, gente? Nunca tinha visto uma massinha que fizesse isso. Ela estica bastante. Ela é um pouco mais dura que as massinhas que a gente tá acostumado a ver. Ela é mais durinha. Vamos ver se ela quica. Deixa eu fazer uma bolota aqui com ela. Ups. Ela pula bastante mesmo. E também lá diz o que mais? Ah, é. Que pode partir ela com o martelo. Acho que isso a gente não precisa fazer. Que ela pula. Ah, dá pra fazer uns formatinhos. Aqui eu acho que eles fizeram tipo um coelhinho, né? E ela se parte. Vamos ver. Agora que eu apertei mais ela, ela tá com mais brilho, né? Ah, dá pra fazer, olha. Dá pra você fazer, por exemplo, o rabinho de um esquilinho. Dá pra esticar, fazer umas coisas diferentes aqui. Vamos ver agora se ela parte. Ui. Assim. Parte, olha. Ficou em dois pedacinhos iguais. E agora ela também se une. Então, dá pra... Brincar de novo. Ah, gente. Muito linda essa massinha. Achei uma cor muito legal. E a primeira massinha que eu vejo que dá eletricidade estática. Então, esse é um diferencial. Brincadeira. Eu acho que por manusear ela, ela tá fazendo isso. É muito estranho. É por ela ser muito lisinha na superfície dela. Talvez seja isso. Igual quando a gente fica com bexiga e balão, enfim. O cheiro dela é de borracha, plástico. E aí, vocês gostaram? Bom, é... Essa cor eu acho que combina bem pra um unicórnio. E vocês acharam que essa cor é uma cor de unicórnio? É uma cor que combina com o unicórnio? Esse rosa metálico? Acho que sim, né? Bem fofo. Parece um pouco chiclete essa cor também. E também parece um pouco coisas da Barbie. Mas, acho que combina também com o unicórnio. Se bem que também uma... É... Cor de arco-íris combinaria bem também. Eu gostei muito dessa massinha... É... Diferente aqui. Massinha mágica. Da Crazy. É, tá falando massinha mágica e tal. Mas, parece mesmo uma massinha inteligente. Eu achei super linda essa cor. Gostei bastante. Ela brilha muito também na luz. E eu espero que vocês também tenham gostado e se divertido. Deixem o seu like se vocês gostaram, então. Escrevam pra mim nos comentários se vocês já brincaram com uma massinha dessa. Se vocês acham que ela combina com um unicórnio. E, claro, se inscrevam no canal pra não perder quando um novo vídeo for lançado. Até o próximo vídeo, então, gente. Tchau!